Hoje é dia de retorno das aulas da Universidade Federal de Sergipe, foram quatro meses de paralisação. É agora que os estudantes mais querem saber como vão recuperar esse tempo todo parados, né? Eu vou conversar aqui com o pró-reitor de graduação da Universidade Federal de Sergipe, Jonatas Menezes, sobre esse assunto. Muito bom dia, Heitor. Obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia. Bom, é um dia aí de muita expectativa para os estudantes, né? E como eu falei, o que eles mais querem saber agora é como vai ficar essa situação depois de quatro meses parados de atraso no calendário, né? Como a Universidade vai lidar com essa situação a partir de agora? Em relação ao atraso do calendário, a gente tem muito pouco a fazer. Nós fizemos a readequação, reiniciamos hoje, vamos até 22 de dezembro para concluir o primeiro semestre de 2015 e vamos retomar com o início do semestre, do segundo semestre, a partir do dia 18 de janeiro. Vamos até 20 de maio para então retomarmos aí sim o semestre referente a 2016. Com relação a conteúdo, esse é um trabalho mais do dia a dia dos professores com os estudantes, que é um trabalho que vai demandar a boa vontade, o interesse do professor, o interesse do estudante para que esse conteúdo possa ser retomado. Um terceiro aspecto a ser considerado é com relação ao prejuízo real que esses estudantes tiveram. Esse prejuízo dificilmente vai ser restaurado na vida do estudante, porque ele tem seis meses perdido. Alunos que deveriam se formar em agosto deste ano só vão se formar no próximo ano, porque a colação de grau é 30, 40 dias depois do encerramento do semestre. Então é um prejuízo irrecuperável na vida desses estudantes. Projetor, nosso repórter Rafael Carvalho está lá no campus da universidade e está com alguns alunos. Vamos ouvir o questionamento, eles estão com algumas dúvidas. Não é isso, Rafael? Olida, muita gente já passou por aqui, estou numa das entradas do campus da UFS, uma leva agora, saiu do terminal de ônibus, olha só. As aulas começam às sete horas, desde cedo os alunos chegam, parece que muita gente está com sede de aula. Estou com uma delas, com a Adna Folis, estudante de administração. Administração, Adna, e aí muito tempo sem aula, não é verdade? Pois é, foram quase 90 dias de greve, quatro meses de greve, foi bem complicado. E assim, as dúvidas só aumentam, a gente não sabe quando teremos reposições, se teremos aulas nos sábados. E assim, tem sido bem complicado, porque a gente fica à mercê de pessoas que a gente não tem nenhuma resposta. A gente está aí para a greve, estamos aí também para a situação dos professores, a situação da faculdade, do Brasil em si, então tudo é bem complicado. Muito obrigado, boa aula. Vou conversar com outra estudante, a Michelle Cruz, estudante de letras. Qual a sua dúvida, Michelle? A minha dúvida é essa, que o próximo período começa de 2015.2, começa dia 18 de janeiro do próximo ano. Se vai haver outra greve, e aí como vai acontecer, porque isso atrasa o curso. Quando vai começar esse semestre, 2015, 1, na verdade começa agora e termina na véspera de Natal. A sua dúvida é quando começa o próximo, no próximo ano, e se tiver greve, não é isso? Lidervan. Isso aí, o professor vai explicar para a gente essa dúvida. Obrigado pelas informações dela, já vai para a aula, a gente vai esclarecer aqui. São duas questões colocadas por dois alunos. A primeira é com relação à reposição. Na realidade, não há reposição de aulas. O que nós vamos fazer com a recomposição do calendário é o cumprimento dos dias letivos. Nós temos que ter 100 dias letivos no primeiro semestre e 100 dias letivos no segundo semestre. O que fizemos foi reiniciar de onde paramos. Nós tínhamos dois meses de aulas já cumpridos e vamos agora, para completar o semestre 2015, 1, até 22 de dezembro. O semestre vai começar em 2015 e 2, no dia 18 de janeiro. Nós apertamos esse recesso de uma forma bem aguda, para que a gente possa ganhar um pouco mais de tempo. Agora, a pergunta dela com relação a se vamos ter greve, aí é uma pergunta que nós não temos uma resposta para isso. O ideal é que não tenhamos greve em 2016, para que a gente possa recompor a vida acadêmica da universidade para o início de 2017. Com relação a essa questão aí, como ela colocou, de reposição de aulas, também acho que ela também quis saber, assim, com relação a... Como vai ter os dias letivos, né, a serem cumpridos e tal, aulas aos sábados, aulas aos domingos, isso pode acontecer, Pronto? De maneira nenhuma. O sábado já é um dia letivo normal. Se o professor quiser utilizar o sábado para a sua aula, ele pode fazer tranquilamente, porque é dia letivo. Agora, feriado, dia de domingo, não teremos, porque não é reposição, é composição. O que nós estamos fazendo, faltavam dois meses de aula, nós jogamos esses dois meses a partir de agora, dia 19, e vamos até o dia 22 de dezembro. Fazendo um cálculo, assim, na prática, digamos assim, é como se eles tivessem perdido um semestre, então, nessa conta? Do ponto de vista cronológico, sim. É a perda de um semestre, porque isso vai repercutir na formatura deles. Se a previsão era terminar 2015, 1, em agosto, agora de 2015, ele só vai terminar lá para... em dezembro, mas a colação de grau dele só acontecerá no início de janeiro. É, um atraso ainda maior. O Pró-Reitor, uma outra situação. É claro, como o senhor colocou aí, a estudante se manifestou com relação à greve, né, perguntando se poderia ter outra greve e tal, isso não dá para prever. Agora, como que a universidade tem atuado, assim, com essa expectativa, né? A gente sabe que é uma preocupação dos alunos, um indicativo, né, se pode acontecer uma outra greve, no outro ano e tal, não é uma realidade, mas é uma coisa que pode acontecer. Como o senhor falou, a universidade espera que não. Mas como que a universidade acompanha essa situação também? Lida com apreensão, com preocupação, porque todo e qualquer planejamento depende de alguma coisa, mas a longo prazo. E se você pensar na perspectiva de greve lá para o meio do ano, você não pode planejar a vida da universidade, você tem grandes dificuldades. Ou aquilo que se planejou vai ser quebrado em virtude de uma greve que venha a acontecer. Eu repito, a nossa expectativa é que não tenhamos greve em 2016, para que a gente possa recompor a vida acadêmica a partir de 2017. Eu vou voltar a falar com o repórter Rafael Carvalho. Ele estava conversando mais cedo, né, Rafael, com vários estudantes. Os estudantes já estão entrando já para as colônicas, já estão ansiosos para o retorno das aulas, mas já temos que bater um papo com vários, né, Rafael? E deixaram algumas dúvidas para você. Pode falar para a gente aqui. Pois é, ninguém quer esperar, viu? Ninguém quer perder um minuto só de aula. É muita vontade de voltar às aulas. O pessoal não topa parar aqui, já quer ir logo para as salas. Muita ansiedade. E uma das dúvidas que eu colhi aqui deles é o seguinte, quando será normalizado o semestre letivo? Ou seja, vai corresponder ao mesmo semestre, o número. Por exemplo, 2015-2 vai corresponder ao semestre correto. Ou 2016-2. Ele, essa pessoa que fez a pergunta, tem uma informação, quer saber se confirma, que vai ser somente lá em 2017? É exatamente isso. Se não tivermos greve em 2016, essa recomposição da vida acadêmica aos parâmetros cronológicos normais só em 2017. E não é 2017 no primeiro semestre. A gente não vai conseguir ainda, se tudo correr bem daqui para frente, em 2017, no início. Nós vamos lá para o segundo semestre de 2017, para que cada semestre corresponda cronologicamente à sua previsão. Tem mais algum questionamento com o Rafael Carvalho? Não. Acho que por enquanto é só isso mesmo. Qualquer coisa, a gente volta com ele aqui ainda, né, durante essa entrevista. Projetor, o senhor falou uma coisa no início da entrevista, que é muito importante essa questão, assim, desse entendimento dos professores e dos alunos, né? A gente falou ali sobre essa ansiedade da volta às aulas, os alunos já querem correr para a sala de aula, ansiosos para saber o que vai acontecer, em que ponto eles vão pegar ali do conteúdo, né, ou se vai pular alguma coisa. Eu acho que essa ansiedade é muito normal. Agora, tem que haver também esse entendimento, essa conversa entre professores e alunos para que eles saibam... Bom, a gente vem de um momento aí, pós-greve, então vai ter que ter uma colaboração das duas partes para que o prejuízo não seja ainda maior, né? Perfeito. Sobretudo em relação ao conteúdo. Quer dizer, depois de quatro meses, um pouco mais de quatro meses paralisado a universidade, esse conteúdo entrou no esquecimento. A negociação entre professores e alunos é para essa retomada na apresentação desse conteúdo. Com relação ao semestre cronológico, não há nenhuma necessidade de correria, nem por parte do estudante, nem por parte do professor. Porque nós estamos compondo os 100 dias letivos, sem necessidade de reposição aos sábados, aos domingos, aos feriados. Não há nenhuma necessidade disso. Nós temos a composição de 100 dias letivos até o dia 22 de dezembro. Eu quero só, antes de encerrar nossa entrevista, para a gente reforçar então. Até dia 22 de dezembro, dá uma pausa e recomeça em janeiro. Em janeiro, dia 18. No dia 18 de janeiro. Bom, vamos ver se... Pode falar. Mas nós temos calendários diferenciados dentro da universidade. Campos do Sertão, 2015, que lá o ciclo é anual, é 23 de novembro. Entendi. E Lagarto, que também é ciclo anual, a retomada para 2015 é 26, próxima semana, 26 de 10. Bom, nossa entrevista está terminando aqui. Se você tiver alguma dúvida, você pode acessar a nossa página na internet. Vamos ver aqui o destaque do G1, do nosso site, o G1 Sergipe. Vamos ver? É justamente o retorno às atividades da Universidade Federal de Sergipe. Está falando após quase cinco meses, mais de quatro meses de greve. As aulas estão começando hoje. Então, você vai acessar g1.com.br barra SE para ter mais informações sobre esse retorno aí e essa ansiedade que os alunos viveram durante esse tempo e agora essa expectativa de retorno às aulas. É o g1.com.br barra SE. Mais uma vez, Projeto, eu quero agradecer a presença do senhor aqui no Bom Dia Sergipe. Boa semana para o senhor. E eu acho que a Universidade, essa semana, vai ainda conviver com muitas dúvidas dos alunos e tal e responder, então, para que tudo dê certo e essas aulas voltem da melhor forma possível. Obrigado pelo espaço. Nós estamos à disposição dos estudantes e da sociedade, de uma maneira geral, lá na Universidade, na Prograde, a reitoria, para se tirar as dúvidas que porventura apareçam. Está certo, então. Bom dia para o senhor. Boa semana, viu? Bom dia.